Uma corrida eleitoral que ainda não começou oficialmente, mas já tem os principais nomes consolidados. Uma disputa para a prefeitura da maior cidade do Brasil, que deve refletir aspectos da política nacional. Uma eleição em que um pré-candidato aparece com potencial para, no mínimo, dar uma embaralhada no cenário. Eu sou a Letícia Arco Verde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 19 de junho de 2024. Dia em que uma pesquisa Atlas Intel, realizada junto com o canal CNN Brasil, mostrou o cenário de intenção de votos para a prefeitura de São Paulo. O pré-candidato do PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos, aparece em primeiro lugar, enquanto o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, vem em seguida. Em terceiro lugar, está o coach Pablo Marçal, do PRTB, tecnicamente empatado com a deputada Tabata Amaral, do PSB. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no fim de maio, o Boulos oscilou um pouco para baixo, mas dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos. Ele tem 36% das intenções de voto e antes tinha 37%. Já o Nunes cresceu acima da margem de erro, foi de 20% para 23%. E nesse empate técnico da terceira posição, a Tabata oscilou positivamente dentro da margem e está com 11% das intenções de voto, enquanto o Pablo Marçal cresceu um pouquinho acima da margem de erro e está com quase 13%. Depois desses nomes, tem outros com menos apoio, como o deputado do União Brasil, Kim Kataguiri, o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, e a Marina Helena, do Partido Novo. O Atlas Intel ouviu 2.220 eleitores paulistanos entre os dias 10 e 11 de junho. A pesquisa usa o método do recrutamento digital aleatório, ou seja, uma amostra representativa da população que é recrutada para responder à pesquisa online enquanto está navegando na internet. Outros levantamentos são feitos presencialmente, com os entrevistadores abordando pessoas na rua, por exemplo. É o caso do Datafolha, que divulgou uma pesquisa no fim de maio. Nela, o Boulos e o Nunes aparecem na frente no empate técnico. Marçal, Tabata e da Atena vêm depois também empatados. A gente está há mais ou menos três meses e meio das eleições municipais. Todos esses nomes ainda são pré-candidatos, ou seja, a campanha oficialmente ainda nem começou. O Boulos, o Nunes e a Tabata são nomes que já estão na roda para tentar a prefeitura da capital paulista há um certo tempo. Mas outros, como o da Atena, se lançaram na corrida agora em maio. No caso do apresentador, aliás, vale sempre lembrar que ele tem um histórico de se anunciar como pré-candidato em disputas eleitorais e depois desistir. Outro nome nesse bolo das pesquisas que se lançou na disputa em maio é o Pablo Marçal. No caso do empresário coach, a presença dele tem potencial de mexer na corrida. É um nome com apelo entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso acendeu o alerta para o prefeito que tenta buscar a reeleição e também disputa eleitores da extrema-direita. Nascido em Goiânia, Pablo Marçal é empresário, autor de livros de autoajuda e influenciador com milhões de seguidores nas redes sociais. Ele ganhou fama no início de 2022, quando ficou conhecido como o coach messiânico, que se perdeu e colocou em risco dezenas de pessoas numa expedição motivacional ao Pico dos Marins, no interior paulista. O grupo liderado por ele fez a subida em meio a tempestades e precisou ser resgatado por bombeiros. Meses depois, o Marçal tentou ser candidato à presidência pelo PROS, o partido que foi incorporado ao Solidariedade. Por causa de conflitos na legenda, ele acabou sendo candidato a deputado federal por São Paulo, chegou a receber votos para ser eleito, mas teve o registro indefinido por falta de documentos e não assumiu. Ele também é investigado por suspeitas de falsidade ideológica eleitoral, apropriação em débita e lavagem de dinheiro durante a campanha. Ele nega e diz que é perseguido por ser apoiador de Bolsonaro. Recentemente, Marçal voltou a aparecer na imprensa por ter divulgado fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul para os milhões de seguidores dele nas redes sociais. Em meio a várias postagens atacando a atuação governamental no maior desastre natural do Estado, ele fez um vídeo dizendo que a Secretaria da Fazenda, Gaúcha, estava barrando doações por exigir nota fiscal. A informação foi desmentida pela Brigada Militar. Postagens como essa não circularam só nas contas de Marçal, mas também num círculo de seguidores que reproduzem e recortam trechos de vídeos e palestras do coach para repostar nas suas próprias redes. O jornal O Globo identificou pelo menos 50 contas que repercutem esses materiais numa espécie de indústria do corte, que ele mantém com promessas de retornos financeiros. Segundo o Globo, o Marçal instrui os seguidores a republicar trechos de conteúdos seus e diz que, abre aspas, Ele também organiza concursos que premiam o seguidor que conseguir mais engajamento com uma postagem sobre ele. Um aliado do coach criou um site ensinando pessoas a ganhar dinheiro dessa forma. Quem quiser ter acesso às dicas, antes precisa pagar R$ 97. O que a gente propõe é que esse aqui modele as maiores metrópoles do mundo, que a gente possa dar um salto aí, não pensar só politicamente, mas pensar com a cabeça dos trabalhadores, a cabeça do povo mais forçado desse país, que são os trabalhadores, pensar com a cabeça do empreendedorismo e não pensamento só meramente político. Você ouviu aí o Pablo Marçal falando sobre a pré-candidatura numa entrevista para o SBT em abril. O discurso do empreendedorismo que ele usa na sua carreira de influenciador e coach também aparece na política. É um tipo de fala que busca apelar para eleitores de direita mais jovens e com perfil mais antissistema e antipetista. A eleição em São Paulo, a maior cidade do Brasil, tende a envolver uma dose alta de nacionalização. Eleitores petistas e de esquerda devem se alinhar a Guilherme Boulos, que é apoiado por Lula, ou a Taba Tamaral, que está mais ao centro. E aí, no campo da direita, o principal nome é o prefeito Ricardo Nunes, que além de ter sido o vice do tucano Bruno Covas, tem o apoio declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A questão agora é que Marçal tem um perfil com potencial de atrair votos bolsonaristas. A pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, aponta que o coach ganha o voto de um em cada quatro eleitores do ex-presidente na capital paulista. O jornalista César Felício lembrou, num texto de análise para o valor econômico, que na última eleição municipal, em 2020, também tinha um candidato de direita que era influenciador digital e fazia discurso antissistema e radical. Era o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, que depois foi eleito deputado estadual e foi caçado por fazer comentários machistas sobre refugiadas ucranianas. O Mamãe Falei terminou a corrida municipal com 10% dos votos, mesma parcela que Marçal já alcança nas pesquisas de intenção de voto agora, há três meses da eleição. O Ricardo Nunes é o atual prefeito, que dá a ele a vantagem de ter a máquina na mão. Ele também está montando uma coalizão de uns dez partidos e deve ter bastante tempo de televisão para a propaganda eleitoral. Por outro lado, apesar de ter o apoio do ex-presidente, muitos bolsonaristas não acham Nunes bolsonarista o suficiente e queriam um candidato próprio. Um nome aventado foi o do ex-ministro do meio ambiente e hoje deputado pelo PL, o Ricardo Salles. Buscando ampliar essa aproximação, o Nunes está para anunciar um candidato a vice que foi indicado por Bolsonaro. É o coronel Melo Araújo, ex-comandante da Rota, da Polícia Militar de São Paulo. O anúncio talvez saia logo, em vez de ir mais perto da data limite para essa definição, justamente para agradar os eleitores de extrema-direita e o ex-presidente. Uma questão que complica ainda mais a situação do Nunes é que o prefeito tenta se equilibrar entre apelar para a extrema-direita e buscar voto de eleitores mais ao centro. Vale lembrar que na eleição de 2022, o eleitor paulistano deu preferência para Luiz Inácio Lula da Silva do que para Jair Bolsonaro. Lula teve 53% do total de votos na capital, acima do apertado resultado no país todo. Se a disputa se nacionalizar demais, estar muito colado em Bolsonaro também traz seus riscos. A eleição de 2024 vai ser a primeira vez desde 1985 que o PT não lança um candidato próprio na disputa municipal de São Paulo. O partido de Lula ficou com a escolha da vice da chapa do Boulos, que deve ser a ex-prefeita Marta Suplicy, que governou a capital entre 2001 e 2004, quando estava no PT. Antes de se lançar na disputa, ela era a secretária de relações internacionais da prefeitura de São Paulo, de Ricardo Nunes. Ela tinha sido nomeada pelo Covas, que morreu em 2021. De acordo com os cientistas políticos, ter a Marta na chapa pode ajudar o Boulos a conquistar votos de classe média e na periferia, onde ela foi uma prefeita muito popular. Também joga ele mais para o centro político. O outro nome que se coloca nessa disputa direta é o da Tabatabaral, que está no PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, que cresceu na periferia antes de estudar em Harvard, nos Estados Unidos, e se lançar na política brasileira. Como a gente falou, ainda falta tempo até a votação e muita coisa ainda pode acontecer nos próximos meses, inclusive alguns desses nomes desistirem da disputa. O que já está se desenhando são os principais personagens de uma corrida, que sempre tem potencial para ser influenciada e influenciar mais do que apenas a política paulistana. O Durma com Essa volta já. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nesta quarta-feira que a taxa básica de juros fica como está. O Marcelo Rubicek escreveu sobre o tema. Marcelo, o que significa essa decisão? Bom, o Copom decidiu que a taxa Selic vai ficar em 10,5% ao ano. Se a gente for lembrar, entre agosto de 2022 e agosto de 2023, o Banco Central manteve os juros lá no alto, em 13,75% ao ano. E nesses últimos dez meses, o órgão fez sete cortes consecutivos na taxa. Só que isso foi até hoje. Ou seja, dá para falar que o ciclo de cortes, pelo menos por hora, acabou. Para entender o que isso implica, acho que vale a pena a gente também lembrar o que exatamente é a Selic. Ela é referência para o retorno de investimentos de renda fixa, mas também serve como base para os juros que são aplicados na economia como um todo. Por isso, juros mais altos querem dizer que os empréstimos vão ficar mais caros e o investimento e o consumo tendem a ficar mais baixos. E o contrário acontece se os juros ficam mais baixos. Tem todo um debate, nesse momento, se o Copom não parou num lugar alto demais. O Banco Central disse que se baseia em fatores como a trajetória dos preços, as expectativas de inflação, o quadro fiscal e o cenário externo. E essa decisão veio em mais um momento de atrito com o governo, né? Pois é, o presidente Lula já vinha fazendo críticas ao Banco Central e, mais especificamente, ao presidente do BC, o Roberto Campos Neto, desde o início do terceiro mandato. Os questionamentos sempre foram de que os juros estavam muito altos, o que atrapalha a economia. E muita gente dentro do governo e dentro do PT, tem uma desconfiança muito grande com o Campos Neto de que ele seria bolsonarista, e não só por ter sido indicado pelo Bolsonaro. Lembrando que, por causa da lei da autonomia do Banco Central, o presidente não pode simplesmente demitir o chefe do BC a gosto. E o Campos Neto tem mandato até o final de 2024. Pois bem, na terça-feira, ou seja, um dia antes de sair essa decisão do Copom, o Lula renovou as críticas ao Campos Neto, dizendo que ele age politicamente e mais atrapalha do que ajuda o país. E o presidente ainda lembrou que o Campos Neto teve um jantar oferecido a ele pelo governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o Republicanos, e que, segundo a Folha de São Paulo, ele teria topado ser ministro da Fazenda em uma eventual candidatura à presidência do Tarcísio. Então dá para ver que, além do contexto econômico atual, tem toda uma tensão política também que rondou essa decisão do Copom nessa quarta. O texto do Marcelo você lê no nexujornal.com.br Da corrida eleitoral na capital paulista à taxa básica de juros, durma com essa. Um roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec, edição de áudio de Bruno Bimbate e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!